O acesso ao Fundo do Clima para a Coordenadora das Nações Unidas é um processo complexo e que precisa ser analisado, tendo em conta as burocracias que os países enfrentam para aceder a este fundo. Segundo a Ana Patrícia Graça, requer estudos de viabilidade que têm de ser financiados ou pelo Estado por parceiros. E é uma das questões que estamos a apelar, efetivamente, é para que haja esse apoio, para que esse estudo de viabilidade possa ser feito. Cabo Verde, efetivamente, ainda não teve acesso ao Fundo do Clima, tem algum acesso ao Fundo do Ambiente, mas é um processo que está em curso. Nós, inclusivamente, estamos a apoiar também aqui, através das Nações Unidas, mas de outros parceiros que, efetivamente, precisam de ajudar a questão do estudo de viabilidade para o acesso ao Fundo do Clima. E, de acordo com a mesma, uma das questões que serão apresentadas durante a próxima Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova Iorque tem a ver com as medidas que facilitem aos Estados insulares o acesso a esses tipos de financiamento que requerem muitos requisitos. Portanto, esperemos que este call for action que vai ser feito durante a Assembleia Geral, que tenha alguma ressonância prática e que haja mais apoio e mais facilidade para aceder a estes tipos de financiamento. Conforme a coordenadora residente das Nações Unidas, da Assembleia Geral da ONU em que se fará a revisão a meio percurso da agenda de Samoa, espera que se consiga fazer um apelo a medidas concretas ao nível de financiamento aos Estados insulares.